Olá pessoal, tudo bom? Vamos fazer uma torta de frango aqui. Aqui tem 700 gramas de filé de frango que eu estou cozinhando sem nada para poder desfiar. Aqui tem quatro dentes de alho grande e uma cebola pequena. E aqui tem uma cenoura ralada e um tomate sem pele. E vou usar um milho também. E os cachorros tudo sentindo cheiro de frango, gente. Esperando uma porção de filé desfiado. Por isso que eu não coloquei nem sal ali na água. Ficam tudo aqui, ó, na expectativa, em sintonia. Uma não olha para a outra de medo. De quem? Para quem vai ficar? A outra vira até o rosto lá, ó. E é isso. Frango desfiado aqui, ó. Tem uns pedacinhos aí que precisa melhorar. Mas já desfiei aqui. Dei uma fritadinha aí no alho e na cebola e agora vou colocar alguns condimentos aqui. Pessoal, aqui tem páprica doce, açafrão, colorau, alho frito, caldo de legumes, comprado em produto natural, orégano e só. Coloquei o tomate, vou dar uma refogada aqui, ó. Em seguida eu vou pôr a cenoura. E aqui eu já estou refogando a frango. Eu coloquei uma ponta ali da colher de palco e sal. Sal é a gosto. Cada um coloca. E os condimentos também. Cada um coloca o que tem. E é a gosto, né? Coloquei o milho e umas duas colheres de molho. Agora eu vou pôr só uma colher dessa daí de água aqui. Porque torta, gente, não pode ter líquido. Porque é lá na hora de assar em batuma, tá? Tem que estar meio sequinho aqui o molho. Nada de caldo. Agora eu vou deixar cozinhando aqui por dez minutinhos. Só apago o fogo e vou preparar a massa. Dois ovos. Uma xícara dessa de café de óleo. Só coloquei aqui um copo de leite de 300 ml. E uma xícara e meio de trigo. Agora eu vou misturar tudo isso aqui pra ver o que vai dar. Provavelmente vai precisar de mais trigo. Misturado aqui, vou pôr mais trigo aqui. Aqui, pessoal. Total de duas xícaras e meio de 240 gramas, tá? Que dá 280. Com mais 120 vai dar... Ah, uns 500 gramas aí, gente. De trigo. 240 com 240 dá... Total de uns 500 gramas de trigo aí que tem aqui. E eu vou pôr mais um pouquinho de leite pra pôr o fermento aqui. E aqui, pessoal. Não pode ter líquido, ó. Lá no fundo, ó. Tem que ficar assim, cremosinho, mas sem líquido. Porque aquele líquido vai caindo na massa a hora que tá assando. Por isso que a massa de torta muitas vezes tá embatumada. Por causa desse líquido que vai cozinhando a massa. Tem que ficar assim, sequinha. Aqui eu coloquei mais um pouquinho de leite. E coloquei o fermento, ó. Não é uma torta de massa dura. É mole, ó. Bem molinho, ó. Aqui eu untei a forma com óleo e trigo. Aqui, pessoal. Eu coloquei metade da massa. Agora vou pôr o recheio e o restante da massa. Agora vou pôr o restante da massa aqui, ó. Olha. Coloquei o restante da massa. Pessoal, ó. Eu vou dar um truque aqui pra vocês. Enquanto a massa fica aqui, que você tá despejando o recheio, ela fica meia grossa. Porque o fermento tá trabalhando na massa, né? Sabe o que que eu faço? Eu ponho um pouquinho de leite morno. Só dou uma leve misturada, assim, na massa. Pra despejar aqui com mais facilidade, ó. Agora a forno até ficar assado. Aí depende de cada forno. Até daqui a pouco. Ficou assado, gente. No vídeo parece escuro, mas não tá assim, não. Agora vou deixar esfriar um pouquinho e vou cortar um pedaço. Ó. Conforme vira, dá outra cor, ó. Aí, pessoal, ficou bem assadinho, ó. Bem assadinho aqui, ó. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar os ingredientes na descrição do vídeo. Se inscreve no canal pelos e acertar com vocês. Dá joinha se gostaram. Fica com Deus. Até o próximo vídeo, a próxima dica. Tchau, pessoal.